O evento anual mais aguardado da Fine vai acontecer agora, nos dias 24, 25 e 26. A feirinha Fine acontece, você sabe o que tem aqui, né? Tem descontos de até 70%, peças com preço abaixo do custo e uma forma de pagamento super facilitada. Tem condições de pagamento de até 18 vezes para você. Mas aproveite, porque acontece uma vez no ano e acontece em todas as lojas da Fine. Aproveite mesmo! É incrível a possibilidade de você comprar decoração, mobiliário, papel de parede, cortina e muito mais. Com esses descontos incríveis que a gente só encontra na feirinha Fine. E lembrando que se você não conseguir em horário comercial, nas demais lojas da Fine, nós estamos aqui no Welcome Center, que funciona das 10 às 10, né? Durante a semana até os sábados. E aos domingos e feriados, o horário é até as 18 horas e atende você com maior tranquilidade para estacionamento e tudo mais. Não se esqueça, 3 dias de feirinha Fine, 24, 25 e 26, esperando por você com descontos arrasadores.